A sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Amém, Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos nesta manhã clamar a Ti, ao Teu pronto auxílio, Senhor, nesta manhã, Senhor, as nossas expectativas são grandiosas, porque temos um grandioso Deus, maior de qualquer circunstância, maior de qualquer problema. Senhor, sabemos que Tu és aquilo que fazes, somente aquilo que Tu fazes, Senhor. Por muito que nós nos forcemos, tentemos, Senhor, não conseguimos. Mas Tu podes o impossível. Por isso, nesta manhã, Senhor, queremos abrir o nosso coração, Senhor, apresentar cada vida, Senhor, que está neste local, Senhor. Cada vida que está exposta à ação de receber a Tua Palavra de onde quer que ela esteja a ser pregada, Senhor, por este mundo fora, Senhor. Sabendo que o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, continua a ser o mesmo desde ontem para hoje e pelos séculos, Senhor. A Tua mão, Senhor, não está curta. Tu segues a operar milagres, Senhor, sinais e prodígios, Senhor. Por isso, no nome de Jesus Cristo, Senhor, clamamos hoje a Ti, confiando, Senhor, na Tua Palavra, nas Tuas promessas. Ela não volta para Ti vazia, senão produzirá frutos, meu Deus. Assim como no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, glorifica a Cristo. Revela a Cristo na vida de cada pessoa, Senhor. Faz a Tua obra de forma oportuna, de acordo àquilo que Tu pretendes, Senhor. No momento, na vida, de acordo a cada situação, Tu conhece-nos no íntimo de cada alma a sua necessidade. Assim como no nome de Jesus Cristo, ser propício a nós nesta manhã. No nome de Jesus, amém. Amém. A Bíblia, quando começa a falar connosco, através, isto está bastante alto, ou deve ter retornos. Eu não preciso de retornos, ou seja, eu não gosto nada de ouvir a minha voz. Eu sei que é um defeito que vos falo todo o meu coração, que os músicos têm, que são muito ególatras e gostam muito de se ouvir. Eu, na realidade, honro-vos a todos aqueles que me ouvem e espero que o Espírito Santo vos possa permitir ouvir a voz de Deus e não a minha, porque eu, cada vez que ouço alguma parte, algum certo das minhas pregações, eu digo, bendito seja Tu, Senhor, que aquelas almas são umas abençoadas almas, porque têm uma paciência. O meu timbro de voz, eu não gosto nada dela. Assim que, se Tu gostas, bendito sejas Tu, é porque Deus está a fazer uma obra preciosa na Tua vida. Que Deus te abençoe. Na realidade, eu queria convidar-te que não abras a Tua Bíblia. Não faz falta que abras a Tua Bíblia. Deus deu-nos excepcionais meios eletrónicos. E eu queria continuar a mergulhar dentro da Palavra de Deus, a submergir-me na Palavra de Deus, com um pensamento que tem inundado a minha alma e, de alguma forma, também uma preocupação. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo e todos nós somos filhos e também, de alguma maneira, também somos pais naturais e pais espirituais. E eu compartilhei acerca o título, e vou continuar com o mesmo título, e creio que vou continuar com o mesmo título, provavelmente, durante algum tempo. A que é que podemos comparar esta geração? E eu queria estabelecer um paralelo, se vocês me permitem, com todo o respeito, entre duas escrituras bíblicas. Uma delas encontra-se em Mateus 11, do 12 ao 19, simplesmente para vocês se localizarem nas vossas Bíblias, ok? E acompanharmos o raciocínio, que eu creio que Deus quer fazer que nós meditemos, pensemos, no seu plano para as nossas vidas, no plano de Deus para cada uma das gerações, nas quais Ele engendra vida por meio de Jesus Cristo. Ao menos, estamos aqui? Bom dia, estamos aqui? Diz à pessoa que está ao teu lado, bom dia. Deus te abençoe. Deus tem algo especial para a tua vida. Anima-te. Sorrie. Deus te ama. Provavelmente podes olhar para a outra pessoa que está ao teu lado, provavelmente, não sei porquê, mas foi a segunda opção tua, não sei porquê, não acredito em casualidades, e diz-te Deus também te ama a ti. Não te sintas menos, ok? Não te sinta menos, porque Deus também te ama da mesma forma. Nós, na história, quando vivemos, não podemos sair das circunstâncias que estamos enquadrados num espaço geográfico e num sistema ao qual chamamos mundo, e Deus decidiu amar de tal forma, de tal maneira, ao mundo que deu o seu filho unigénito, para que ninguém possa ser condenado, mas sim todo aquele que nele creia, não pareça, mas tenha vida eterna. Não há menos estamos aqui, irmãos. Então o que é que acontece? Eu acredito que sempre uma geração marca e define aquilo que vai ser a próxima geração. E isto é um pensamento que está profundamente arraizado em Génesis. Porque a palavra de Deus, e está escrito, se tu quiseres confirmar, em Génesis de 1 ao 25, relata que Deus criou todas as espécies da Terra de acordo à sua espécie, ou seja, todos os seres viventes desta Terra foram criados de acordo, diz comigo, à sua espécie. E cada espécie multiplica-se de acordo à sua espécie. Estamos aqui? Ou seja, os cães multiplicam-se em cães. Não podem produzir cavalos. Bom dia? É verdade? Deus fez-se de tal maneira que não se podem cruzar as espécies. Ou seja, essa coisa dos mutantes é algo bastante revolucionário e talvez fruto da imaginação humana. E as gerações multiplicam-se de acordo aos seus ideais, ou melhor, de acordo àquilo no qual eles acreditam. Porque os ideais são manifestos, em base a, diz comigo, a crenças. A crenças. Crenças que nos levam a viver por meio delas, em base a elas, e as quais, em muitas gerações, e ainda hoje, crenças inclusivas, e quívocas, levam a que pessoas estejam dispostas a morrer por elas. Ok? Jesus Cristo dispôs-se a entregar a vida por ti e por mim, e ele disse a palavra de Deus que ele entregou-a porque podia voltar a tomá-la. Estamos aqui, irmãos? Então, vejamos uma coisa. Há uma afirmação de Churchill muito interessante, que ele diz, no dia em que percamos a nossa cultura, perdemos a nossa identidade. E eu vejo que cada dia mais as nossas gerações começam a estar formadas, identificadas, não numa cultura do reino de Deus, não de uma cultura na qual nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Amém? Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, irmãos. Então, devemos ter uma cultura enraizada em cada geração, de acordo aos parâmetros da palavra de Deus. Então, Deus criou-nos para que nós nos multipliquemos, não no equifo que fomos levados, e somos levados cada vez mais nas novas gerações, a fazer crentes, mas sim a fazer discípulos. Mas eu queria ir a esta pergunta que está em Mateus 11, 12, 19, do 12 ao 19, e ler estes versos, simplesmente para estabelecer aqui uma base da questão, que é o título, que é a que compararemos esta geração? E eu vou ler, o irmão provavelmente vai pôr da João Ferreira de Almeida, atualizada, ou revista e corrigida, mas eu vou ler da paráfrase da Bíblia, que se chama Samensagem, feita por Jane Peterson, e diz, permitam-me dizer-lhe aquilo que está a acontecer. Ninguém na história humana é mais importante que João o Batista, mais importante, João o Batista, mas no reino para o qual ele preparou, a vocês, a pessoa mais humilde é mais importante que ele. Há muito tempo que se tenta uma entrada forçada no reino de Deus, há muito tempo que o reino dos céus é tomado à força, e os violentos, irmãos, aqui muitas das vezes eu ouvi pessoas a predicar barbaridades acerca disto, não, os violentos arrebatam o reino dos céus, e totalmente eu quero que tu entendas uma coisa, a Escritura não está a relatar a nada disto, se não está a enquadrar a que as pessoas tinham um parâmetro mental, de acordo às tradições, de que ele, por meio dos seus esforços de cumprimento da Torá e das Escrituras, iriam poder herdar a salvação e entrar no reino dos céus. Ok? Agora, definitivamente é necessário ser valente para estabelecer o reino dos céus na estreia. Mas isso é outra conversação que não tem nada a ver com a interpretação deste versículo. Se alguma vez predicastes isto, tu o serve de Deus desta forma, perde perdão a Deus porque fizeste uma má interpretação, e assim que ensinastes a palavra de Deus de forma equivocada. E todos nós já o fizemos de alguma maneira, na impetizuidade do nosso carácter, do nosso temperamento. Amém? Por isso a palavra de Deus ensina, quando Paulo escreve a Timóteo, cuida de ser um obreiro aprovado, que não tem de quem envergonhar-se, que faz bom uso da palavra de verdade. Significa que a palavra de verdade é usada no momento certo, na interpretação escatológica e teológica correta, para que seja de bom aproveitamento para todos aqueles que ouvem de forma a edificar as suas vidas corretamente. Amém? Irmãos, então aqui, seguindo a palavra de Deus, simplesmente para termos um enquadramento, eu não vou terminar, simplesmente vou deitar um fundamento, provavelmente neste domingo, acerca deste pensamento que é bastante profundo, e que é para todo aquele que é ministro, que é para todo aquele que é pai, todo aquele que é filho, todo aquele que ainda não crê, mas para o qual Deus ainda tem um propósito de salvação, de redenção e de justificação, e de vida eterna, porque diante de nós fomos criados, desde dentro da eternidade, para que possamos viver para a eternidade. E desde há muito tempo, falava desde antes, desde que se estabelecesse um novo pacto, que se tenta entrar no reino de Deus à força, mas se lerem com atenção, volta a dar uma chamada de atenção, se vocês forem ler a lei dos profetas, Deus, vocês perceberão, que tudo nos leva à direção de João, o Gide-se-lhe na preparação, porque ele vem a preparar o caminho para o Messias do reino, olhando por esse ângulo, João é o Elias de que vocês estavam à espera, que chegar para apresentar-vos o Messias, vocês estão a ouvir-me bem, entendem o que eu vos digo, e estava a falar acerca de João, então diz assim, com o que é que eu posso comparar esta geração? Esta geração que escuta a mensagem, a mensagem de João Bautista, que vinha a dizer, arrependei-vos, pois geração de víboras, porque o reino dos céus chegou a vós, estamos aqui irmãos, enquadramos-nos nisto, as pessoas que se comportam como crianças mimadas, enquadramos-nos neste padrão, simplesmente vou-te fazer perguntas para que tu ao longo deste tempo possas ir meditando, que reclamam dos pais, reclamam dos pais, reclamam dos pastores, reclamam do sistema, passam a vida a reclamar, só reclamam, 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 a sua vida escreve-se em base a um livro de reclamações, que pode ou não estar registado na ASAI, mas na realidade é um livro de reclamações, em vez de ser um livro de ação de graças e de louvor diante do seu Senhor. Estamos a falar de pessoas que acreditavam na lei, que liam a lei, que liam a lei dos profetas, que se congregavam no nome de Jesus. Estamos a falar para um grupo de pessoas que se chamava, e se chama Igreja de Cristo, que deveria ter uma cultura de Igreja. Um grupo de pessoas, pela qual deveria entender aquilo que nos ensina aos Salmos 34, e os Salmos 100, que em todo momento louvemos a Deus, e quando entremos, e que entendamos que há uma password para o coração de Deus, há uma password para o coração de Deus, está descrita no Salmo 100, e isso é básico, é quando entremos nos seus átrios, entremos com a ação de graças. Diz comigo, a ação de graças. Tu já pensaste, só já tiveste alguma pessoa, pode ter-te acontecido a ti, a mim nunca me aconteceu, uma pessoa que no seu coração, e nas suas palavras, a única coisa que tu vistes foi gratidão. A pessoa chegava ao pé de ti, e simplesmente dizia, irmão, estou grato. Estou a passar por uma dificuldade, é chato e tal, mas eu estou agradecido. Estou agradecido pela tua vida, estou agradecido pelo ministério. Eu sei que isto é imperfeito. Pai, eu sei que tu tens falhas, eu sei que tu às vezes até és um mau carácter, mas eu estou agradecido. Há gratidão no meu coração. Estou agradecido a Deus, estou agradecido por ti, estou agradecido para a tua família, estou agradecido por esta igreja, estou agradecido por este ministério. Já encontraste-te alguém assim? Simplesmente faço a pergunta, para que tu possas ir meditando. Porque a password, para estar na presença de Deus, diz o Salmo 100, quando chegares, quando entrares nos seus átrios, eu pergunto, quando tu entras aqui, quando nós nos congregamos, quando estamos na Assembleia dos Santos, que é aquilo que se chama isto, a Assembleia dos Santos, eu chamo-me Santos, mas não sou nada santo, só posso considerar-me santo, porque a sangue de Jesus Cristo me justificou. Vamos, se tu acordares comigo em casa, a certos dias, aquilo é um caos. E se tiveres a hora de jantar, ainda é mais caos. E se tiveres depois de jantar, ainda é mais caos. E se tiveres a hora de deitar, ainda é mais caos. Bem-vindo à humanidade. Eu ontem dizia a um irmão ao telefone, irmão, é que vocês ponham umas expectativas nos servos de Deus que são irreais. São irreais. Ah, é que a culpa dista do outro. Não, 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 não. Não esperes mais daquilo que possam dar. O que é que tu dás em troca? Ou o que é que tu dás aos demais? Qual é a tua oferta quando entras pelos átrios da casa do Senhor? Ação de graças e louvor? Porque isso é para a suor do coração de Deus. Aí entras na sua plenitude. Mas sigamos com o quê? Porque cada vez mais parece que gerações ou seja, parece que estamos a falar uma geração do ano 2015, do século XXI. E isto foi há mais de dois mil anos atrás. Isto foi num momento crucial que estava João a preparar o caminho para o Messias. Estamos aqui. Ainda Jesus nem sequer tinha começado o seu ministério. Estás a ouvir? Bom dia a todos. Estão cá? Estão cá? E eu fico empolgado com isto porque já naquela altura faziam esta pergunta. Nada não... Ou seja, não havia Playstation, não tinha internet, não tinham Facebook, não tinham Flickr, não tinham Twitter, não tinham nada destas coisas. Nem tinham luzes, nem tinham microfones de baunilha, nem tinham Gibson's, nem Fenders, não tinham nada disto. Mas já tinha sido instituído o sacerdócio levítico. Estamos aqui. E David dançava e gozava-se na presença... David já tinha ensinado que tinham que entrar na presença do Senhor como? Em ação de graças. David tinha entendido isso. O protótipo da graça de Deus. Ele tinha manifesto isso, tinha o deixado escrito. Estamos aqui, irmãos. Mas, no entanto, continuam a Escritura. Queremos pular a corda, mas vocês estão sempre cansados. Para qualquer coisa, não vamos servir. Estamos cansados. Estamos cansados. Mas a Palavra de Deus diz que aqueles que estão assentos nos atos da casa do Senhor, mesmo que estejam envelhecidos, reverdecerão. Eu não sei se tu tens a mesma Bíblia que eu, mas a Bíblia Católica diz exatamente a mesma coisa. Não sei se já fostes ver a Bíblia para todos interconfissional diz a mesma coisa do que na Bíblia comum para todos. É a mesma coisa. São os mesmos versos. Estamos aqui. Não têm os macabeus e mais os filhos das teres e das outras que aparecem por lá. Mas, de resto, diz lá a mesma coisa. Estamos aqui, irmãos. Porque isto não é uma questão de religião. É uma questão de vida. É uma questão de praticidade. Estamos aqui. Então, queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. Ah, não, irmão. É que eu não te chamo porque estás sempre ocupado. Não, mentira da tua mente. Tu não me chamas porque, na realidade, tu não queres abrir o teu coração. E, quando tu queres falar alguma coisa, tu falas tudo aquilo que está à tua volta menos daquilo que tu realmente tens que falar. Está cá alguém? Ou podemos terminar? Ah, mas tu sabes. E tal? Aquilo tem um grande problema. É, provavelmente. Não sei se tens um espelho lá em casa. Ou quando tu fazes a barba, fazes o calhas. Olha, irmã. E quando tu te penteias, penteias-te sem espelho? Ah, não, não. O problema é da vizinha de lado. É do irmão que vive no andar de cima. Mas isto provavelmente é noutras igrejas. Aqui não. Aqui não passa isso. Aqui não. Aqui nós vimos e confessamos-nos uns aos outros e pedimos oração porque sabemos que a palavra de Deus diz que a oração do justo tem muito poder na sua atuação. Amém? Grande igreja. Glória a Deus. Isto vai haver um avivamento. Eu creio que vamos invadir. Vamos. Isto vai ser... Isto vai ficar vazio. Até que venha o arrebatamento vai ser o avivamento maior. Vai ser o nosso. Não nos vamos multiplicar em células. Nós vamos invadir todo o tipo de nações. Estamos aqui. É porque nós vivemos esta realidade. Não sei se estou... Provavelmente tenho que me aliar com o Martin Scorsese ou com o Steven Spielberg e realizar um filme cristão. Mas esse é o ideal da palavra de Deus. Essa é a cultura a qual todos deveríamos almejar e tratar de pôr em prática. Estamos aqui. 18 minutos. Estamos. Então a que é que vamos comparar esta geração? Porque uma geração cria a outra. E se tu tens uma cultura que é adequada ao reino de Deus tu vais gerar uma geração que vem depois de ti adequada ao reino de Deus que vai entrar na presença de Deus em ação de graças em louvor em gratidão vai dizer apesar das circunstâncias isto estou graças a Deus estou em luta graças a Deus não tenho vontade mas graças a Deus graças a Deus mas queremos conversar mas João veio jujuando João jujuava e foi chamado de louco eu cheguei diz Jesus eu cheguei festejando e chamaram-me de me berrão amigo da relé porque me dava e depois isto aqui está parafraseado de acordo ao contexto atual as pesquisas de opinião ou seja as encostas que se fazem é relativamente não vão valer de grande coisa porque só a experiência é que se comprova a verdade isto vem da versão a mensagem estão aqui irmãos? estão porém é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra aquilo que é verdadeiro diz a palavra na João Ferreira de Almeida e a palavra de Deus diz que é pelos seus frutos que vocês serão dados a conhecer ou pelos seus frutos os conhecereis pelos frutos os conhecereis estamos irmãos? então que tipo de geração? entendemos que da mesma maneira que nós perpetuemos as nossas ações assim vamos gerar uma geração que vem atrás de nós uma geração que pode estar agradecida ou uma geração que pode estar continuamente a reclamar uma geração que pode que apesar que esteja cansada ou não sinta de agora há aqui uma coisa que eu vou fazer um parênteses mas que é incrível nós instituímos este nível de pensamento eu sinto de Deus eu vou-te fazer uma pergunta e ser honesto tu achas que Jesus Cristo sentiu ir à cruz? onde é que diz na Bíblia que Jesus sentiu ir à cruz? onde é que diz na Bíblia que Mateus sentiu seguir a Jesus? onde é que diz na Bíblia que Paulo Saulo de Tarso sentiu mudar de vida? teve um sentimento súbito? algo súbito? ai eu sinto-me desta maneira irmão ai que hoje não me sinto com vontade de louvar a Deus sinta-te como sintas a palavra de Deus diz Salmo 34 há versões bíblicas diz bendirei ao Senhor em todo momento outras versões bíblicas diz engrandecerei ao Senhor em todo momento não está pressuposto que seja de acordo aos teus sentimentos vá bem ou vá mal a nossa ação é louvar a Deus é entrar nos seus átrios com ação de graças não é reclamar-lhe a Deus não é reclamar ao Pai não é reclamar aos guias estamos estamos aqui irmãos irmãos é assim eu sinto no sentido do que é aquilo que se vê que é palpável vem um e traz chocolate suíço há aqui qualquer coisa que falha cai bem mas vem outro traz-te moncharri francês bom mas há aqui qualquer coisa nunca ninguém está contente com nada há sempre alguma coisa a apontar e este é o tipo de geração que se levanta que é de acordo muitas das vezes aquilo que estava a passar naquela altura ele veio para os seus mas os seus não o quiseram amém amém irmãos e aconteceu que Jesus Cristo em Mateus 5 quando foi interpelado pelos judeus judeus fariseus que lhe diziam então mas os teus discípulos lavam as mãos mas como é que é isto vocês sabem porque é que os discípulos lavavam as mãos os discípulos não os lavavam as mãos por isso eram acusados mas tu sabes porque é que tradição os fariseus lavavam as mãos posso-te atribuir aqui um bocadinho de conhecimento não faz mal o conhecimento é bom não sei se sabes aqui em Portugal por exemplo nós temos aquela e é de forma geral que as pessoas costumam-se benzer quando vêem os gatos pretos não sabe uf pensam que aquilo é ah é do diabo ah gato preto ou os galos até assim aquelas era por superstição porque eles acreditavam eles acreditavam se não lavassem as mãos um mau espírito podia pairar-lhe sobre as mãos e então lavavam as mãos para se livrarem da possibilidade de serem assolados por maus espíritos mas nós gostamos de tradições nós gostamos de fazer do enviado de Deus Deus e então colocamos umas expectativas então quando vêem João é pá João não João está louco e então colocaram algumas expectativas em Jesus pá Jesus se calhar Jesus vai ser o pregador da moda Jesus é que é fixe pá vota no Jesus mas depois de repente começaram a ouvir mas espera lá este Jesus tem os comportamentos esquecidos senta-se como publicanos com os pecadores é pá isto não não pode ser então havia sempre choque com alguma coisa e então Jesus pá chegou aí ó malta já Isaías eu bem sabia as escrituras falam a verdade acerca de vocês pá vocês muita lábia mas o coração está quieto está muito longe de mim já Isaías profetizou acerca de vocês que as vossas festas solenes as vossas luas novas as vossas as vossas tradições claro vocês lavam as mãos mas depois honrar o pai e a mãe quando vocês veem os velhotes traz para cá as propriedades que é para dar para a ofrenda porque a gente aqui já arranjamos um esquema que é para o benefício do templo estás a entender aquilo que eu estou a falar naquela altura já tinham instituído o evangelho só me convém não escreveram mas estava instituído mentalmente já estava no coração dos homens era a humanidade estamos aqui irmãos João não este pastor não preciso de um pastor um bocadinho mais ou assim que seja mais mais perreiro mais o outro quando vem o outro é pá já estou cansado deste vem a outro ou até um se calhar vou eu a outro ou até um mudo de congregação e o que é que aconteceu àquela aquela aquela escritura que diz aí na terra onde fores plantado aí darás fruto borrar onde fazemos ai irmão provavelmente temos que procurar uma interpretação teológica porque provavelmente há um sentimento no meu coração o Espírito Santo de Deus visitou-me ontem por volta das duas e meia da manhã acordou-me e mostrou-me que sim como ao John Smith aquele senhor que fundou aquele culto lá nos Estados Unidos e que se alestrou por todo o mundo mas a questão permanece a quem é que tu vais que tipo de geração como é que se vai multiplicar a tua geração a que tipo qualquer que podemos comparar porque aqui a escritura estava a compará-la a pessoas totalmente imaturas comportamento infantis temperamentais pessoas com pouca solidez pessoas que não maduravam pessoas que não estavam dispostas a fortificar pessoas que à partida não estariam dispostas a tomar a cruz e a receber o chamado como os discípulos aqueles sete discípulos ao qual Jesus passou por eles e simplesmente disse olha vem, vem pós-me e segue-me não disse mais nada não fez promessas não lhes disse muito mais a sete disse-lhe simplesmente vem deixa tudo isso e vem e segue-me não é nada incrível incrível e eles deixaram Mateu vamos uns quantos mais mas não vamos entrar por aí mas irmãos que tipo que tipo vai fortificar não vai fortificar que tipo de prioridades é que tem vocês lembram-se que falámos aqui acerca de ter o tesouro no céu há aqui um paralelo também que eu quero estabelecer agora se nós pudermos ir àquilo que diz a palavra de Deus em primeira de Pedro vamos estabelecer aqui uns paralelos nas escrituras para que nós vejamos aqui algo muito interessante em primeira de Pedro em primeira de Pedro fala acerca de uma geração que é a geração que tem uma cultura de reino essa geração é uma geração que fez uma escolha uma geração que disse ok eu não sou levado por sentimentos eu não sou levado pelas circunstâncias eu não sou levado pelos fogos das provas das tentações ok independentemente que eu esteja lá na fornalha como teve o Sadrago o Abnegó e aquela malta toda eu sei que o quarto homem vai aparecer e é uma geração que decidiu tomou a decisão não é uma geração que tem um amor sentimental porque eu vejo pessoas que são extremamente sentimentais e eu tive uma grande luta e tenho uma luta porque eu temperamentalmente sou dado ao sentimento então eu tenho que olhar para dentro de mim e dizer o Senhor deu-me um espírito de poder de amor e de domínio próprio então eu tenho que tomar certas e determinadas decisões que aparentemente parecem ser frias mas são determinantes de acordo à cultura do reino de acordo àquilo que está escrito e são para bem da minha pessoa para bem do ministério para bem da minha família para bem de que a geração seja de acordo à palavra de Deus à cultura do reino de Deus amém? estamos aqui irmãos então tu tens que pôr de parte o sentimento continuas a sentir mas não ser dominado pelos sentimentos porque o amor é uma decisão Jesus decidiu obedecer ao Pai estamos aqui tenho mais 15 minutinhos Jesus não sentiu ir à cruz disse que ele foi à cruz de forma em Filipenses 2 ele foi obediente à morte e morte de cruz e isso foi por uma decisão ele decidiu obedecer ele podia ter desobedecido quando quando nos dizem tu tens que fazer ou por exemplo vou-vos confessar uma debilidade minha posso? não dizem à polícia pois não? eu aqui há uns tempos tive a minha carta apreendida por 30 dias porque eu sou dado a acelerar a transgredir a lei então a lei diz que eu tenho que ir a 120 agora vocês não vão para aí todos acelerar ok? porque é mal o pastor não aconselha que acelerem aconselho que cumpram a lei não por medo mas por consciência então eu tive que a partir daquele momento porque é como diz o ditado quando a casa é assaltada então põe-me serrolhos à porta e então a partir daquele momento o senhor tal deu-me ali um castigo toma lá daqui e eu tive que me humilhar e enfim transgredi e era uma debilidade e então agora quando vou para a autoestrada ponho aquela coisa lá no carro limite tal e tiro o pé do pedal e lá vai o carro olha qualquer dia até era bom era que o carro fosse sozinho porque assim uma pessoa podia descansar podia bater uma sornazita e dizer olha leva-me ali e o carro podia me levar dizem que já estão a fazer carros desses iremos lá chegar um dia destes de certeza as próximas gerações vão tratar de inventar um carrito desse que faz jeito não sei se me entendes então todos somos dados a transgredir mas Jesus na sua essência é fiel é obediente nós somos dados a ser infieis desobedientes então temos que adoptar esta cultura do reino então esta geração se escolheu e então nesta escritura dá-nos a comparação a uma geração aqui devemos uma geração quando faz a pergunta a que compararemos esta geração vemos uma geração imatura infrutífera criticona queixosa sempre nunca está contente com nada nem com João nem com Jesus nem com a congregação A nem com a congregação B nem com o pastor A nem com o pastor C venha ao que vier têm sempre alguma coisa a dizer sempre alguma coisa a dizer nunca estão dispostos porque estão sempre cansados por muita música que se lhe cantem o grupo de louvor nunca presta para nada enfim esse é o tipo de geração e agora vemos outra geração que é a geração de acordo à cultura do reino que é a geração que aprendeu a decidir de acordo às escrituras e diz eis que ponho em Sião uma pedra principal angular eleita e preciosa aquele que dela querer já não será confundido já não tem que andar segundo sentimentalismo já não vai haver confusão é que às vezes aquilo que mais me dói é ver cristãos confundidos então quando um cristão está confundido das duas uma ou o diabo enganou e a palavra de Deus diz e ensina-nos a que nós tenhamos cuidado a todos os ardios do diabo amém a que sejamos cuidadosos e que não demos lugar ao diabo amém mas nós temos a tendência a pensar que o diabo está fora ai o diabo ai por onde ele anda ele está no mundo ele é o príncipe deste mundo o mundo jaz baixo o maligno só um minutinho vou sair aqui da escritura só para entrarmos numa coisa a palavra de Deus diz que o nosso velho homem que está viciado segundo as cocupiscências da carne e diz que a sabedoria humana é o que? esquecendo da escritura alguém que me ajude por favor é o que? animal terrenal carnal e diabólica então às vezes irmão ou grande parte das vezes a confusão não vem de fora a confusão está dentro e a condenação é esta é que os homens tendo conhecido a luz amaram mais amaram mais as trevas do que a luz o mundo não está fora o mundo está dentro a confusão não vem de fora nós o que temos é que implementar a cultura do reino dentro estamos aqui para que sejamos esta esta geração a qual não pode ser confundida assim para vós os que credes porque as gerações são marcadas de acordo àquilo que eles creem e virá o tempo em que nós já não podemos reunir-nos nem pregoar nem abrir a bíblia nem ter bíblias eletrónicas estamos aqui e nesse momento restará aquilo que está gravado nos nossos corações nas tábuas do nosso coração a palavra rema viva de Deus essa é aquela que sempre poderá por sempre e poderemos sempre passá-la de geração em geração e que engendra vida e mais vida e mais vida aquilo que crees porque para viver é necessário crer porque se não é exatamente como compartilhou aqui o pastor Edi impostores às dúzias às dúzias em incubadoras às dúzias é preciosidade mas após decrentes a pedra que os edificadores rejeitaram esta foi posta como principal da esquina como uma pedra de tropeço falou-se neste congresso acerca do fogo o fogo consumidor Deus é fogo consumidor e muitas pessoas quando ouvem esta escritura do fogo consumidor 37 minutos pensam que Deus as quer queimar Deus quer queimar em ti tudo aquilo que te impede de ver a sua obra a cultura de reino o estabelecimento da sua perfeita boa e agradável vontade em ti isso é aquilo que se vai queimar quando Paulo fala acerca do fundamento que ele é o perito arquiteto depois diz a obra de cada um aquilo que cada um faz para entrar no reino de Deus ah veste que bom que eu estou quer ser aprovado quer ser aceite isso vai se queimar tudo mas no entanto um será salvo essa vida será salva como por fogo pelo fogo da prova pedra tropeço rocha de escândalo porque tropeçam na palavra sendo desobedientes os filhos da desobediência são aqueles que serão queimados pelo fogo do hadas pelo fogo do juízo final de Deus para o qual também já estão diante de mão destinados mas vós agora entramos aqui vós agora nós temos que decidir ser ou não ser parte desta geração e temos que decidir passar a ser emissários mensagens vivas desta geração estamos aqui tu queres conhecer um pai sentado com os seus filhos é simples tu queres saber o que é que há em lar alheio não por por ser mochado ou por descobrir alguma coisa nova tu queres saber se há fundamentos cristãos num lar senta-te com os filhos de algum irmão passa um dia com eles dois dias vê as suas atitudes vê como é que eles se manifestam e manifestam porque uma geração passa a outra geração por isso eu volto a fazer a pergunta e reafirmo isto é uma mensagem contextual atual é para pais é para pastores é para filhos é para crentes e para não crentes porque aqueles que não acreditam também estão predestinados a que o Deus da esperança e da salvação os alcance com a sua benignidade e misericórdia para que sejam salvos do fogo ardente do Hades uma geração passa a outra geração sim à céu e sim à inferno sim à salvação e sim à condenação para isso os desobedientes estão destinados mas a geração eleita o sacerdócio real uma nação santa um povo que foi adquirido por preço precioso pela senha de Jesus Cristo para quê? não é para que façam uau não é para que queriam entrar no reino de Deus em jato não vamos fazer vamos entrar por força não é para anunciar não é para que estejamos à espera de chegar ao céu não é para ai a vislumbrar ai pai nosso que estás no céu e aprendamos simplesmente não 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 é é para anunciar as grandezas e quando a palavra de Deus diz aqui anunciar as grandezas significa anunciar as maravilhas diz noutras palavras Deus e isto vai relativamente ao salmo 34 e o salmo 34 diz bendirei bendicirei louvarei engrandecerei o nome do Senhor engrandecerei contarei a toda a gente eu não me envergonho do evangelho porque é poder para a salvação eu vou aqui e ali não me envergonho dizer que sou cristão que sou de armar que fui adicto não interessa Deus me salvou me resgatou e aí está a grande bênção graças a Deus sim não sou perfeito sim tenho defeitos sim não sou o pai perfeito provavelmente os meus filhos gostariam que eu fosse de outra maneira sim mas graças a Deus que ele me salvou graças a Deus pelos meus filhos graças a Deus por vocês graças a Deus por todos aqueles que estão à minha volta graças a Deus por todas as coisas pelas provas pelas tribulações sabe há uns anos atrás há muitos anos atrás já não me recordo bem há quantos anos porque posso pecar por defeito ou por exagero a minha esposa estava grávida do Daniel e tínhamos uma criança a qual naquela altura era um miúdo que estava se agora já se me foi inclusive ao nome dele o Anthony o Tony que me chamava pai 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 mas nós já não podíamos ficar com outro com outra criança doente enfermo de sida e ele sentava-se no escritório com a Sandra vivíamos numa comunidade pequena ali habitava habitava os matrimónios primeira fase segunda fase culto igreja loja era tudo no mesmo sítio tudo no mesmo sítio e era uma bênção estávamos felizes estávamos contentes de vida até que houve um dia que já abriu-se-nos as portas para que aquela criança pudesse viajar a Espanha já havia um casal que ia ficar com ele uns irmãos que iam ficar com eles para que iam ser os pais deles o governo concedeu-nos as passagens depois de termos ido à embaixada dos Estados Unidos e ter dito a verdade de que aquele era um doente de sida e tinha que fazer um transbordo em Miami acho eu para ir para Madrid e naquela altura é claro eles negaram como não nem pensar e se hoje tu escreveres lá no 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 boletim que agora já os do Weaver já não fazem essa pergunta mas nos antigos boletins brancos perguntavam se tu tinhas doenças infectocontagiosas e se tu pusesses lá que tinhas sim não te deixavam entrar nem te deixavam sequer entrar nas salas que eram as salas do trânsito rápido não podias sequer ir nem às salas naquela altura havia umas salas de trânsito rápido que eu lembro perfeitamente que entravas na fila para passares à migração e punham-te ali na sala de trânsito rápido e esperavas ali 4, 5, 6 horas até que entrasses num outro avião que nomeadamente levaria a Madrid nomeadamente aquelas pontes aquela ponta aérea de Belize para Madrid morava 2 horas tinha que estar em solo americano 2 horas e negaram-lhe o visto e aí foi mais outra luta mas houve um dia e ele estava sempre por ali estávamos com outros irmãos que estavam connosco fazendo uma longa história curta porque eles também eram ingleses long story short por um momento ele ficou ele ficou com a crise e a Sandra naquela altura lembro-me perfeitamente o Hyundai que as portas não fechavam aquilo era uma aventura e graças a Deus por isso porque há que saber estar quando há muito e quando há pouco as coisas funcionam sempre da mesma maneira tudo depende de como tu entras na presença de Deus e isso vais passando de geração em geração porque não aquilo não é aquilo que tu tens que determina aquilo que tu és e eu já não tenho tempo e vou deixar isto para o próximo resto de mensagem para outro domingo para continuarmos a que cooperaremos esta geração quando entrarmos no tesouro do coração e nos olhos e fizermos um paralelo entre Mateus 6 e Lucas 12 para vermos o paralelo da grande doença do pecado que está escondida em todos nós e é evidente e do qual nunca nos confessamos que é a cobiça que está patente em Lucas 12 no verso 23 e adiante e eu já não vou entrar aí mas naquele momento aquela criança tinha que ir ela às vezes ia dali do escritório tinha um corredor o Rui conhece-se perfeitamente que esteve lá comigo e tinha um corredor e aquilo ali agora aqueles viviam numa marina era uma marina ali onde estacionavam os barcos e vivíamos numas casas de madeira de plywood assim e vivíamos lá todos aquilo era muito giro muito interessante típico caribenho e o que é que aconteceu naquele momento disseram à criança ao Tony para ir ali a outra casa que a outra casa era uma casa que era uma casa refeitória era uma casinha assim uma cabanita de madeira pintada de verde onde todos íamos e comíamos e estava lá o cozinheiro que às vezes cuidava ali um bocado do Anthony e deixava lá estar a brincar e o Anthony era muito gracioso e naquele dia naquele dia naquele momento por uns breves segundos o Anthony desapareceu o Anthony desapareceu ninguém sabia do Anthony e passa uma hora e onde é que anda o Anthony porque o Anthony era um tipo muito curioso era um miúdo muito amável ele era amado toda a gente gostava do Anthony o Anthony era uma personagem era um miúdo super querido e o Anthony olha se calhar entrou em algum carro porque o Anthony tinha a mania de entrar nos carros parava um carro à frente da loja lá ia o Anthony titicou a fralda e com uma coisa na mão e metia-se dentro dos carros de qualquer pessoa se calhar o Anthony meteu-se em algum carro e começou a anoitecer lá põe-se a noite muito cedo cinco e tal de tarde seja verão ou seja inverno lá não é inverno aquilo é sempre sempre calor e subitamente subitamente começa-me a vir à mente provavelmente o Anthony afogou-se a Sandra grávida e dizer isto à Sandra aquilo era um era desmoronar-te o mundo inteiro claro sentimentos de culpa e na realidade chamei-me a uns senhores que eram donos de uma companhia de agências de viagens e o filho dele era mergulhador profissional Padi e ali a água era desta altura lembras-te? era desta altura mas era tudo lodo e até uns barcos que eram pangas que são uns pangas que eram barcos de 25 pés para os pescadores que são tipicamente usadas nas costas africanas nas costas caribenhas eram atados sempre por cordas e como quase todos sabem os barcos têm sempre de ser atados com folgas e com boias para irem vão e vêm e então acho que o Anthony curioso como sempre já devia ter entrado nos barcos não sei quantas vezes meteu o pé no barco mas o barco tinha uma maior folga de corda fez assim e caiu as crianças quando são pequenas todas elas têm a tendência de fazer a posição fetal porque recordam-se de estar no líquido do feto da mãe e então fazem assim como estás na posição fetal e foi assim que encontraram o Anthony debaixo do barco porque claro quando ele caiu e vinha para cima o barco veio para cá e andou ali um mergulhador andou por ali para 45 minutos claro aquilo foi um choque foi um choque tremendo aquilo foi um choque ele andou por aí 5 minutos em 5 minutos sem controle a questão foi ver o Anthony morto e aí começas tu a aprender a escola de separar os sentimentos e aceitar a vontade de Deus e começas tu a aprender a caminhar com Deus e peças tu a aprender na realidade invadem-te a culpa é minha eu deveria ter sido eu deveria ter adotado eu deveria ser o pai dele ele chamava-me pai ele chamava-me mãe durante muitos anos o Daniel teve para fora a água exatamente porque a Sandra entrou em pânico estava tinha 6 meses de gravidez creio eu se me equivoco porque com os tempos às vezes sou exagerado ou defeituoso e aquilo foi um choque mas os sentimentos não podiam convernar o serviço ao Senhor continuava e então vem a escritura que diz não vos dei pois eu um espírito de cobardia não mas sim de amor poder e domínio próprio isto soa muito bonito desde aqui soa eloquente mas estás na prática aquilo dói e marca mas há que seguir a caminhar e começa-se a implementar a cultura do reino e nem tudo são rosas porque conforme vimos dimos que a fé é provada pelo fogo é purificada pelo fogo sim amém mas o próprio fogo também faz com que sejam levantadas vidas amém agora nós é que temos que aprender a separar os sentimentos e naquele momento tivemos também a aprender a dar graças a Deus a dar graças a Deus para aquela situação e foi difícil foi difícil e aqueles que passaram por experiências parecidas ou similares na sua própria pele como muitos de muitos que já hemos ouvido aqui pessoas passaram lutaram contra a vida e a morte com cancros com outras coisas irmãos há que aprender a dar graças a Deus e aí há que implementar a cultura do reino e começarmos a pensar a quem compararemos esta geração e pensar para ti que geração é que eu estou a engendrar que geração é que eu estou a engendrar qual é o tema e a mensagem da minha vida e a seguir põe-se as perguntas seguintes e as seguintes respostas que o Senhor tem que nos dar e que nós mesmos temos que dar ao Senhor que deixamos para o próximo domingo que é quando sabemos que Jesus é o nosso tesouro e que temos que estabelecer o reino dos céus como esta geração escolhida que temos que engrandecer anunciar as grandezas entrar nos seus átrios com ação de graças louvando o seu novo chamando que ele nos chamou das trevas e é no momento das trevas é no momento da meia-noite porque foi à meia-noite à meia-noite repara bem à meia-noite que Pedro e Silas louvaram e engrandeceram o nome de Deus aí em Atos capítulo 16 verso 25 eles à meia-noite diz a escritura em todas as versões bíblicas às meia-noite e significa na tradução significa no momento mais escuro no momento de maior treva eles disseram até aqui nos trouxe o Senhor isto podia ter sido de outra maneira mas também até aqui me trouxe o Senhor porque ele provavelmente por mim mesmo não estaria aqui graças a Deus porque o Senhor me trouxe até aqui então eu tenho de sempre recordar-me se aqui estou é graças a Deus e se estou vivo é graças a Deus senão provavelmente estaria morto porque ele estendeu ainda morto nos meus delitos e pecados ele aprovo-lhe a ele entregar a sua vida para pagar o preço de todos os meus pecados e até aqui me trouxe para quê? para que eu seja uma geração eleita não para que eu seja uma geração mimada que me queixe mas para que eu entre nos seus átrios com ação de graças com o amor engrandecendo o seu nome recordando-me de onde ele me retirou das trevas para que possa anunciar a sua maravilhosa luz para que eu possa engrandecer o seu nome porque antes eu não tinha alcançado misericórdia mas agora alcancei misericórdia e não é pela minha força não é por a minha capacidade não é pelos meus talentos não é por aquilo que eu posso fazer porque ele de nada vale mas ele tudo o pode fazer quando nós nos rendemos e não é uma questão de sentimentos é uma questão que possamos põe-te de pé onde estás podes não sentir de louvar a Deus quando nós levantamos isto não é fazer o combaiado o louvor cristão mas é triste às vezes ver como o povo não louva a Deus quando nós levantamos as mãos nós nem sequer às vezes entendemos qual é que é o significado levantar as mãos quando nós levantamos as nossas mãos sabes o que é que estamos a confessar quando levantamos as nossas mãos ao Senhor isto é símbolo de rendição e esta rendição significa que nós por nós mesmos não somos capazes estamos rendidos mas que ele venceu por nós eu não sei como é que tu te encontras eu não sei com que geração é que tu podes comparar nem te quer comparar nem te quer julgar Deus não julga nem condena mas Deus dá-te oportunidade a que tu possas pensar e meditar a que não estejas confuso porque aquele que nele crer não será confundido será salvo e possas ter uma cultura de reino e num momento mais escuro num momento mais mais profundo da tua vida não faças muitas questões nem faças muitas comparações escolhe fazer aquilo que fez Pedro e Silas louva a Deus engrandece o seu nome levanta as tuas mãos aos céus e dá-lhe graças a Deus entra nos seus átrios com a ação de graças e com louvor ao seu nome porque se estás vivo é graças a Deus porque se podes louvar o seu nome é graças a Deus e se Deus trouxe até aqui significa que Deus seja qual seja a circunstância na qual tu estás ele livrar-te-á porque ele já te livrou de muitas e de muitas outras pode livrar-te porque quem és tu quem és tu para poder escrutinar o plano de Deus para a tua vida quem és tu para poder decretar o plano de Deus para a tua vida ele tem planos de bem para ti ele tem planos de salvação somente tu tens que louvar o seu nome entrar em ação de graças dentro da sua presença render totalmente o teu ser e entender que não tinhas alcançado misericórdia mas alcançaste misericórdia pela senha de Jesus Cristo fecha os teus olhos em onde estás e se não ainda aceitaste Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador hoje é dia é dia oportuno é dia de salvação a que tu possas render o teu coração ao Senhor a que tu possas querer a que tu possas confessar os teus pecados aí onde estás ó Senhor porque o Senhor passa por em cima aos tempos da tua ignorância ele quer limpar-te ele quer ser arte ele quer liberar-te ele quer selar-te com o seu selo santo o selo do perdão o selo da justificação aí onde estás queres aceitar ao Senhor com o teu Senhor e Salvador o Senhor Jesus Cristo ele pagou o preço de todos os teus pecados ele borrou na cruz do Calvário tudo aquelas ordenanças que eram contra ti se é oportuno nesta manhã e aceita a Jesus Cristo se não o aceitaste ainda no dia de hoje aceita a Jesus Cristo e se queres reconciliar com ele reconcilia-te com ele e levanta as tuas mãos aos céus e diz eis aqui estou Senhor Jesus aceita-me ser propício a mim Senhor Jesus renova em mim Senhor renova em mim o gozo a alegria da tua salvação eu te agradeço Senhor por tudo aquilo que tu fizestes a mim Senhor eu confio Senhor que maior será aquilo que tu vais fazer do que aquilo que tu já fizeste Senhor Senhor perdoa-me meu Deus perdoa-me Senhor por as vezes meu Deus que eu não te agradeço Senhor pelas vezes meu Deus que os meus olhos estão colocados nos sítios errados Senhor Senhor meu Deus perdoa-me a minha intemperança Senhor perdoa-me Senhor as vezes meu Deus que eu não vou aos teus átrios com a ação de graças meu Deus perdoa-me as vezes meu Deus que eu não te agradeço que eu não te honro que eu não te glorifico Senhor eu venho a ti nesta manhã a dizer-te Senhor eu necessito-te Jesus necessito mais de ti Senhor renova-me Senhor a alegria a alegria da tua salvação em mim Senhor ser propício à minha vida Pai hoje no nome de Jesus Cristo eu rogo que tu faças a tua obra que tu glorifiques a Cristo Senhor nesta manhã queremos louvar o teu nome Senhor temos em grande ser o teu nome Senhor queremos confessar como Senhor das nossas vidas Senhor como Rei de Reis Senhor de Senhor Senhor toma o teu lugar senta-te no trono das nossas vidas é tua as nossas vidas são para ti Senhor queremos viver em ti para ti e poder morrer para ti Senhor Pai no nome de Jesus Cristo se vivemos vivemos para Cristo se morremos morremos para Cristo assim que Pai no nome de Jesus Cristo eu rogo-te nesta manhã Senhor que tu Senhor céles salvações Senhor que tu tragas alegria Senhor aí ele dá angústia Pai no nome de Jesus Cristo Senhor que tu faças a tua obra Pai no nome de Jesus Senhor que ateis o fogo do teu Espírito Santo de vidas meu Deus que estão ainda cheia de cinzas tu sopes Senhor o fogo do teu alento Pai no nome de Jesus e que se defina uma geração de acordo ao padrão do teu reino geração eleita escolhida sacerdócio real nação santa pronta para anunciar as maravilhas Senhor que tu tens feito Senhor por ter-nos sacado das trevas a tua maravilhosa luz Pai no nome de Jesus toda a honra e toda a glória para ti recebe agora Senhor todo o louvor queremos louvar Pai no nome de Jesus e pela sangue de Jesus Cristo abençoa cada um dos meus irmãos Pai no nome de Jesus e pela sangue de Jesus amém Senhor recebe por todo o louvor amém 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 Tchau.